Galera, vamos começar aqui a nossa trilha do Shimaki O Japa ali, o Suzuki As bikes aqui e por aqui Olha o bike do Suzuki Uma claim clássica Que ele vai meter na trilha Doido ou não é? O Saitão está ali Tem mais os pessoal que vinha, mas que não vai vir não Vamos aqui puxando Está abafado O Japa comecei para 26 Todo mundo gemendo Reconectando O Japa se entornou ali Olha que se dane O Japa está igual nós Quando está no meio do Japa que só fala Rai Agora ele só fala é também Começou aqui a parte só da Da resenha Eu acampava por lá Quando eu comecei a pedalar É a brogueiragem É a brogueiragem, olha Enquanto ninguém patrocina com os equipamentos E ela comprou ali atrás dessa sobrada Olha o single track aqui Galera do single track Olha o Saitão Olha o Saitão Opa Só deu para ver o capacete neon Mas tem que treinar aqui Não, agora é bom Mas sei lá Não tem não, acabou Estamos indo para o Ronzaca Olha, passou a ponte ali na viragem direita Passou essa pontinha O Pops Deixou a corchetinha de grana Carro Carro Oi Só uma mulher no meio do mountain bike Vamos subir aquela montanha lá Olha Que imagem Olha a cara de tripulho Eu disse que feliz é aquele que sorri na tristeza Olha 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 Amanhã está todo mundo igual o Spider-Man Ah, caramba Estamos quase finalizando O Chafo está bem Com a piscuita de doce O Rodrigão está aqui Aquela sofrência de sempre Aquela choradeira A galera está aqui atrás O Pops O Grávio O Geis O Saitão O Luiz e o Saito E vamos Chegar ali para finalizar O último Última subida De trilha e grave Depois filmar a carninha Última subida do rolê As baterias já estão Todas meio arriadas Rodrigo e o Japa O Rodrigo está ali na luta Incensante Incensante Está perdendo para a bike de doce Ficou zoando a bike Agora está aí sofrendo Vai ter que aguentar até o final A galera está aqui Cadê o Saitão? Está atrás Estou vendo algo Florescendo lá atrás Neon O tempo está bom Pedalar hoje Mas ainda está Tuel A galera vem vindo ali Acabei descendo O Balrio aqui Do Ishimaki Na paulada A galera vai chegando Daqui a pouco Agora é só descida E chegar aqui Eu vou fazer um churrasquinho Vamos fraternizar a galera Depois do pedal Ela era Arregaçando no pão Não vou comer um pão francês Saitão Saitão da churrasqueira Depois do pedal Conta como treino Claro Agora é as proteínas Que tem que recuperar Na imagem Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri